Você saberia identificar um site fraudulento hoje, se hoje aparecesse para você uma oferta? Você saberia identificar se esse site ou se esta oferta é verdadeira ou trata-se de mais um golpe? Será que você conseguiria identificar isso hoje, com o conhecimento que você tem aqui? Bom, aqui um exemplo de o que acontece, né, quando usuários, eles não são capazes de identificar o golpe, acontece isso. Este é um exemplo, uma mulher comprou um iPhone e acabou recebendo uma caixa de batatas. Mas vamos lá, o que são sites falsos? O que é considerado um site falso? Sites falsos são criados por golpistas para induzi-lo a compartilhar informações. Confidenciais, como senha, senhas da sua conta, né, ou mesmo a sua conta, as credenciais do site, informações financeiras, como dados do seu cartão de crédito, o número do cartão de crédito ali, o código de segurança e tudo mais. Ou mesmo baixar uma malware ou comprar produtos que simplesmente não existem. E, embora os golpistas possam criar sites falsos com a esperança de você os encontrar online, ou seja, aguardar ali com fé de que você vai encontrar o site deles, na maioria das vezes, não acontece assim. Eles primeiro lançam uma isca, e aí, através dessa isca, é que eles fazem esse ataque. Então, na maioria das vezes, esses sites são usados como parte de um ataque de phishing. Anderson, o que é isso? Ataque de phishing? Vamos lá. Ataque de phishing são mensagens ou e-mails falsos, pode ser mensagem via SMS, no WhatsApp, ou até mesmo no Telegram, né, o Telegram está sendo bastante usado aí, onde o golpista finge ser um remetente confiável para induzir você a clicar em links para direcioná-lo a estes sites falsos, ou baixar arquivos infectados, né, para a sua máquina, ou malware, seja para o seu computador ou para o seu smartphone. Então, digamos que essa é a parte inicial do golpe. É, o ataque de phishing é a isca, que leva você a executar uma ação, e essa ação geralmente gira em torno de levar você para um site, e lá acontecerá a conclusão do golpe. Vai levar você para um site que parece ser um site idôneo, só que não é. E para descobrir se aquilo é um site realmente idôneo, você tem que ter um olho treinado. Então, vamos lá. Vamos ver aqui alguns exemplos de golpe de phishing. Na verdade, eu trouxe um bem exemplificado, e acho que já vai dar para você ter uma ideia. Então, olha aqui, ó. Este aqui, na verdade, é um e-mail, ou seja, começa sempre com a isca, geralmente é um e-mail, ou então uma mensagem no WhatsApp. Aí tem lá um contato com o logo das americanas, ou da Magalua, Mercado Livre, Amazon, enfim, que seja. O nome é igual, o contato, obviamente, é o mesmo, mas será que você sabe? E aí ele manda uma mensagem para você. Ó, olha a oferta que está te esperando aqui. E aí você olha, caramba, uma máquina de lavar desse porte aqui, 15 quilos. Aquela lavadora frontal, né? No boleto, você pensa, ó, é uma bela de uma oferta, hein? Só que aí, ó, veja, neste e-mail, na parte de cima aqui, ele coloca, clique aqui e veja online. Ou seja, para você clicar neste link, para ir até o site, e verificar a oferta, checar a oferta e efetuar a compra. Ou então, neste botão aqui embaixo, compre agora. E aí, o indivíduo destreinado, ele vai, toca aqui, clica neste botão ou no link, e é direcionado para um site idêntico ao site das americanas. Idêntico mesmo. Vai lá, toca na oferta, aí insere os dados de cartão de crédito, por exemplo, ou então faz até o pagamento. Neste caso aqui, é um golpe envolvendo pagamento e não recebimento do produto. Ou seja, a pessoa vai pagar no boleto e nunca vai receber esse produto. E aí, se a pessoa não sabe identificar este tipo de golpe, seja por e-mail ou pelo WhatsApp, e aí a cara vai ser muito parecida pelo WhatsApp, vai ser apenas o resumo da oferta. Não vai dar para mostrar, né, isso aqui. Então, geralmente, essas ofertas costumam enganar mais por e-mail. E ele acaba caindo. Acaba ou entregando os seus dados bancários, ou então fazendo uma compra em um site falso, que não tem produto nenhum ali por trás. Você acabou dando dinheiro diretamente para o golpista. Agora, isso aqui é o phishing. Estamos falando de sites falsos. Essa é a primeira parte. Então, há uma forma de você identificar aqui. Quer dizer, há várias formas, há vários exemplos de você identificar se o e-mail é o e-mail de um golpista, se é o e-mail falso, com o objetivo de fazer você clicar ali no link e executar alguma ação. Então, o objetivo é entrar aqui na parte de phishing, mas há uma série de formas de você identificar aqui através do endereço de e-mail, que é diferente. O e-mail tem um formato estranho, uma formatação estranha. Quando pede boleto, assim, já desconfia, porque geralmente é uma oferta idônea. Ela não fala aqui sobre os meios de pagamento. E o link não é esse link doido aqui, é o link mesmo, americanas.com. Ou seja, há uma série de indicativos de que o e-mail é falso e que você, tendo esse olhar treinado, consegue identificar na hora que trata-se de um golpe e não vai, então, simplesmente deleta o e-mail, ignora e não vai lá para o site fraudulento. Quer ver um exemplo de site fraudulento? Esse aqui. Então, aqui está uma página muito, muito parecida com o do Mercado Livre. Você vê que o layout é muito parecido. Dá para ver que não é tão, assim, essa ponte usada não é a mesma do Mercado Livre. Você vê aqui embaixo que essa informação também não está muito de acordo, mas, enfim, é uma página que pode enganar o usuário despreparado. E aí já aparece aqui o login e senha. Para quê? Para ele entregar as credenciais para o atacante e o atacante de posse dessas credenciais pode ir lá e realizar compras em nome do indivíduo. E aqui, ó, você percebe que trata-se de uma página falsa por conta do endereço aqui em cima. O endereço não é mercadolivre.com ou .br, só que aqui, ó, é algo que não tem nada a ver, mercadolivre barra Black Friday, porque o atacante, ele não pode usar o mesmo domínio do Mercado Livre. Quer dizer, dá para ele usar com ataques mais complexos, mais sofisticados, só que isso demanda muito, muito esforço, muito tempo do atacante. Então, a maioria dos golpes gira em torno de usar um domínio com um nome parecido e esperar que você não confira e acaba aí acreditando, né, confiando aí nesse layout ou sendo precipitado para aproveitar uma oferta ali muito boa para ser verdade e aí você acaba digitando os seus dados e tendo aí seus dados roubados, ok? Você pode falar, ah, mas Anderson, isso aí é ridículo. Quem cai nisso aí é só idoso, senhorinha. Eu não vou cair nesse tipo de golpe. Eu nunca, eu jamais cairia nesse tipo de golpe. Será? Será que você jamais cairia nesses golpes aqui? Vamos ver. Mais de um milhão de sites falsos apenas nos primeiros três meses, em 2022, segundo a APWG, o Grupo de Trabalho Anti-Phishing. Eles fizeram um relatório no ano passado onde eles observaram mais de um milhão de ataques de phishing, de sites cujo objetivo era roubar dados das pessoas. Olha, um milhão em três meses são sites pra caramba. Aí você imagina o tanto de gente que foi vítima desses ataques aqui, né, nos três primeiros meses. Para ter tantos sites assim, um milhão de sites, únicos, tá? Não é pouca coisa. Se eles estão se esforçando para criar sites a rodo, é porque tem gente caindo. E não é só idoso, não. E veja, o roubo de dados financeiros, segundo aqui ainda este relatório da APWG, é ataques financeiros. Ataques envolvendo roubo de dados financeiros. Então, primeiro vem informações financeiras, informações financeiras, 23.6. Depois, e-mails, roubo de contas de e-mail e serviços online, equivalente aqui a 20.5. quase próximo, né? Em terceiro, e-commerce. Ou seja, golpes explorando aí, sites de e-commerce, equivaleu a 14% desses ataques que eles conseguiram observar. Ou seja, ficando em terceiro. Depois, social media. Esse ataque aqui envolve o sequestro da conta da rede social da pessoa. Envolve o golpista roubar a conta do indivíduo no Instagram ou no YouTube mesmo para aplicar golpes nos seguidores ou nos conhecidos, enfim, nas pessoas que seguem. E ele vem em quarto aqui. Ou seja, são alvos bem direcionados visando aqui roubo de dados ou roubos de contas bancárias ou fraudes financeiras mesmo, tá? Onde o indivíduo vai lá, rouba dados para depois roubar o indivíduo ou rouba dados financeiros para realizar compras em nome do indivíduo.